Você é assim, você é assim que eu te falei Se você ficava, não tinha de ver Você é assim, eu acho que você não soube Você é assim que eu acho que você não soube Você é assim, eu acho que você não soube Você é assim, eu acho que você não soube